Indo para Presidente Prudente, onde está o repórter Rubens Nakato, porque será enterrado hoje à tarde na cidade o corpo do coletor de lixo que morreu atropelado pelo caminhão com o qual trabalhava. Nakato está lá no cemitério Campal, onde está rolando ali o velório e tem as informações pra gente. Nakato, bom dia pra você. Como estão as apurações deste caso? Casa Grande, bom dia a você, bom dia a todos. Olha só, a Polícia Civil informou que já instaurou o inquérito pra apurar aí, né, pra investigar o que aconteceu nesse trágico acidente e que vai analisar ainda o laudo pericial tanto do local do acidente quanto também do caminhão de coleta de lixo. Aqui no cemitério Campal, Casa Grande, onde está sendo realizado o velório, lá na parte de dentro onde estão os familiares, amigos mais próximos, há um clima de muita comoção, viu? O Gilberto está mostrando agora também, olha só, a Prudenco trouxe pra cá também os caminhões de coleta de lixo, uma forma aí de homenagem ao funcionário que estava há cerca de dois anos e meio na empresa. Pra entender como é que foi esse acidente, olha só, o Juscelino Neves de Alencar, de 32 anos, ele estava fazendo a coleta de lixo no distrito de Montalvão, aqui em Presidente Prudente, e por uma desventura acabou caindo da traseira do caminhão, o caminhão deu uma réle e foi atropelado pelo próprio caminhão da Prudenco. O corpo de Juscelino Neves de Alencar, como a gente já disse, né, está sendo velado aqui no cemitério Campal, onde também será enterrado às 5 da tarde. Olha, as investigações, elas são responsabilidade agora do CPJ, na Central de Polícia Judiciária. A Prudenco informou também que está colaborando aí com as investigações, já prestou assistência à família desse rapaz aí, e que também vai fazer uma apuração interna dos fatos, vai ouvir também os funcionários que estavam com ele no momento do acidente, pra saber o que realmente aconteceu. A Prefeitura aqui de Presidente Prudente decretou luto oficial de três dias e o serviço de coleta de lixo, que ainda está interrompido, deve ser normalizado, segundo a Prudenco, às 6 horas. Casa Grande. Tá certo, Nacato. Vamos continuar acompanhando esse caso, uma fatalidade muito grande em Prudente, que está mobilizando aí toda a cidade. Obrigado pela participação, um ótimo dia pra você.